Parcela sem juros, quer ter uma ideia? Memo Express, 4 de 42,50. É isso aí que nós vamos fazer. Já? Já começou? Calma, calma. Olha, é o seguinte, agora no final do ano eu tenho uma ideia muito legal. Você quer dar de presente um celular? Primeiro que você vai encontrar um preço campeão com o Márcio aqui da Daltal Brasil. E segundo, que você faz surpresa. Como você faz? Gente, é o seguinte, a Daltal Brasil tá inovando pra variar, pro teu conforto, pra tua segurança e pra tua tranquilidade. Você quer trocar o celular de algum ente querido? Quero dar de presente. Quero dar de presente pra alguém? Ótimo. Poxa, como é que eu vou fazer pra pôr na árvore de Natal? Nós temos a solução pra você. Você vai vir aqui na Daltal Brasil, por exemplo, comprar o Elite. Mas note um detalhe, o Elite com kit completo verde, com tudo que você tem direito, tá? Nós vamos fazer pra você, nesta semana, três parcelas de 300 reais e você vai nos dar o teu aparelho Motorola usado, só depois do Natal você que vai determinar a data. Pera lá, Márcio, pera lá. Então eu quero dar de presente pra minha esposa e namorada. Ela já tem um celular. Eu quero dar um Elite completo. É surpresa. Você vai pegar, vai comprar, vai vir na Daltal Brasil, comprar, botar na árvore de Natal e não vai falar nada pra ela. Isso é legal. Exatamente. Depois é que do Natal é que você vai pegar o usado dela. Já entreguei o presente. Entregou o presente, vai estar falando, nós vamos habilitar pra você, você vai trazer pra nós de volta. E a mesma coisa nós vamos fazer com o NEC NICE. O NEC NICE em três parcelas de 337. E você, depois do Natal, traz pra nós o aparelho Motorola antigo. E esse é o lançamento da NEC que é campeão. E a excelente recepção, um kit completíssimo. Além do mais, Pagers, toda a linha de Pagers NEC, Motorola. Quatro vezes sem juros. Sabe o que significa isso? Uma ideia. Meme Express e NEC Tracker em quatro parcelas de 42,50. Será que a segurança do teu filho vale 42,54 parcelinhas? Daltal Brasil, credenciado atrás do celular. NEC, Ericsson, toda a linha de aparelhos Nokia, o que você precisar pra tu, pro teu celular. Façou isso, balão em celular, é Daltal Brasil. E essa promoção é muito legal e vale pra você até sexta-feira. De segunda a sexta, das nove às vinte horas, no sábado até às seis da tarde, três endereços. Pacaembu, 1311, Oscar Freire, 1568. E aqui na Juruti, 5... Juriti, 587. Telefone. Ao lado da padaria Juriti, fala em cima do Parapanes. 575-6517. Daltal Brasil. Corre pra cá.